Olá, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia tem exposições, oficinas e muitas curiosidades. Em Brasília, a repórter Patrícia Scarpin descobriu que é possível aprender física brincando. Como equilibrar 15 pregos numa estrutura fixa? Para quem gosta de desafio, o estande do Instituto Federal é uma boa opção. O Johnny Teixeira é um dos responsáveis pelos projetos que estão expostos aqui e vai falar para a gente um pouquinho sobre isso. Johnny, fala para a gente, o desafio é uma forma de chamar a atenção para a física? O desafio é uma forma para chamar a atenção para a física, não só para a física, mas como para todas as ciências. Como a física é uma ciência que é feita de uma construção humana, é legal a gente mostrar que o desafio é o que fomenta essa construção. Isso é uma coisa extremamente importante para a gente trazer as pessoas para o aprendizado de todas as ciências. E com isso vocês querem mostrar para a população que é possível aprender física de uma forma mais fácil, de uma forma lúdica? Pode aprender brincando? Eu diria que pode aprender brincando. Talvez não de uma forma mais fácil, mas de uma forma lúdica, de uma forma mais descontraída. As pessoas conseguem entender um pouco dos processos que são envolvidos nos fenômenos e aí elas conseguem ter uma visão geral dos fenômenos que acontecem ali. Assim, é uma forma de aprender, talvez não mais facilmente, mas mais descontraído. O que vocês trouxeram aqui? Então, nós trouxemos vários experimentos de um projeto que nós temos lá no Instituto Federal de São Paulo, no campus de Tapetininga, que é o projeto Fiz Brinque. Aprenda Física Brincando, por isso Física Brincando. E esses experimentos são experimentos feitos com material geralmente de baixo custo, geralmente com material que é reaproveitado de alguns outros lugares. E são experimentos de física que trazem não só a ludicidade, as coisas que são bonitas, que são gostosas, como música ou talvez uma física um pouco mais rebuscada, como a mecânica talvez, mas também traz alguns desafios como esse, por exemplo, que você falou, equilibrar 15 pregos numa estrutura fixa. Obrigada pela entrevista, Patrícia Escapim para a TV NBR. E a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia segue até domingo em mais de 500 municípios. E você também pode acompanhar a cobertura completa pelas redes sociais. Acesse youtube.com.br tvnbr, twitter.com.br tvnbr, facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.